O dia da festa do trabalhador foi durante muitos anos, nos fins do século XIX e princípios do século XX, um dia de reivindicações e mesmo de lutas violentas pela promoção do operariado. A igreja, que sempre se mostrou sensível aos problemas do mundo do trabalho, quis dar uma dimensão cristã a este dia. Neste sentido, o Papa Pio do Odécimo, em 1955, colocava a festa do trabalho sob a proteção de São José, na certeza de que ninguém melhor do que este trabalhador poderia ensinar aos outros trabalhadores a dignidade sublime do trabalho. Operário durante toda a sua vida, São José teve como companheiro de trabalho na oficina de Nazaré o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E foi, na verdade, Jesus que lhe ensinou que o trabalho nos associa ao Criador, dando-nos a possibilidade de aperfeiçoar a natureza, preservar a criação divina. O trabalho é um serviço prestado aos irmãos. O trabalho é um meio de nos associarmos à obra redentora de Cristo. O trabalho é um serviço prestado aos irmãos. O trabalho é um serviço prestado aos irmãos. A Deus demos louvor A um Pai exaltemos Sempre com mais fervor São José, a paz do nosso amor Sende nosso bom protetor Aumentar o nosso perdão São José, a paz do nosso amor Sende nosso bom protetor Aumentar o nosso perdão São José triunfante Vai a glória gozar A um Pai sempre reinante No Senhor repousar São José, a paz do nosso amor Sende nosso bom protetor Aumentar o nosso perdão São José, a paz do nosso amor Sende nosso bom protetor Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus nosso Pai A comunhão de Jesus nosso irmão e Senhor E a presença do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Eu acolho meus irmãos, minhas irmãs Para esta Eucaristia Na metade do dia 1º de maio Quando a igreja faz a memória litúrgica De São José Com o título operário E ele foi um operário Exerceu a profissão de carpinteiro Jesus o acompanhou Durante a sua juventude E o início da vida adulta A igreja também lembra hoje Todo o mundo do trabalho Todas as pessoas Que de uma forma ou de outra Pelo trabalho Ajudam a construir A própria felicidade A felicidade do próximo Devemos na missa pedir A graça da compreensão Do que é o trabalho em si Também pedir Para que todo o mundo do trabalho Possa se abrir A modalidades E ofertas de emprego Para que não haja desemprego O desemprego Ele leva A violência Ele leva Enfim A tantas Causas A tantos efeitos negativos Para que todos Possamos Confiar E ao mesmo tempo Colaborar Para que haja Uma nova compreensão Na realidade Do trabalho Para bem participar Desta Eucaristia Peçamos a Deus Perdão De nossos pecados Juntos Confessemos Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos e irmãs Que pequei Muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos E omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço A Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós Irmãos e irmãs Que morreis Por minha Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Queria 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 Isto Queria 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 Ele Isto Queria 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 Irmãos e irmãs, oremos Ó Deus, Criador do Universo Que destes aos seres humanos a lei do trabalho Concedei-nos pelo exemplo e proteção de São José Cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém O trabalho possui sempre um autêntico valor humano Para o cristão, porém, ele pode revestir-se também de valor sobrenatural Na verdade, em virtude da nossa união vital com Cristo Toda a nossa vida fica como divinizada O nosso trabalho, que sempre implicará esforço, canseiro e sofrimento Transforma-se assim em sacrifício de louvor e expiação Pelo seu trabalho, o cristão participa da redenção do mundo Ouçamos Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, acima de tudo, amai-vos uns aos outros Pois o amor é o vínculo da perfeição Que a paz de Cristo reine em vossos corações A qual foste chamados como membros de um só corpo E sede agradecidos Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras Seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo Por meio dele, vai graças a Deus, o Pai Tudo o que fizerdes, fazeio de coração Como para o Senhor e não para os homens Pois vós bem sabéis que recebereis do Senhor A herança como recompensa Servi a Cristo, o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor faze dar frutos o labor de nossas mãos Ó Senhor, faze dar frutos o labor de nossas mãos Bem antes que as montanhas fossem feitas Ou a terra e o mundo se formassem Desde sempre e para sempre Vós sois Deus Ó Senhor, faze dar frutos o labor de nossas mãos Vós fazeis voltar ao pó todo mortal Quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão Pois mil anos para vós são como ontem Qual vigília de uma noite que passou Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos Ensinai-nos a contar os nossos dias E dai ao nosso coração sabedoria Senhor, voltai até quando tardareis Tende piedade e compaixão de vossos servos Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos Saciai-nos de manhã com vosso amor Exultaremos de alegria todo dia Manifestai a vossa obra a vossos servos E aos seus filhos revelai a vossa glória Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Bendito seja Deus, bendito seja cada dia O Deus da nossa salvação Que carrega nossos fardos Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga De modo que ficavam admirados E diziam De onde ele vem essa sabedoria E esses milagres Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde ele vem tudo isso? E ficaram escandalizados Por causa dele Jesus, porém, disse Um profeta Só não é estimado Em sua própria pátria E em sua família E Jesus não fez ali Muitos milagres Porque eles não tinham fé Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queiram se assentar Amados e queridos irmãos e irmãs Hoje de modo especial Todos os que tem o nome de José Quando celebramos José, esposo de Maria Este homem justo e santo Com a profissão de carpinteiro A palavra de Deus que nós ouvimos A primeira leitura da carta Aos Colossenses Nos ilumina Para que o trabalho Ele seja realizado Não simplesmente como uma tarefa Mas o trabalho Enquanto a própria realização Daquele que o executa Por isso O apóstolo São Paulo Nesta carta Ele nos disse Tudo o que fizerdes Fazeio de coração Para o Senhor E não para as pessoas É claro que devemos entender bem A afirmação de São Paulo Quando fazemos qualquer coisa Deve ser Sempre no intuito De agradar a Deus E porque estamos Intimamente ligados a Ele Nós fazemos No amor a Ele E por amor Aos irmãos O que nós fazemos Irmãos e irmãs Seja feito sempre Com alegria E seja feito sempre Com um sentido De serviço Se não qualquer Profissão Ela pode se tornar Rotineira Se torna monótona Se torna Cansativa E o trabalho É um exercício Para não cansar Ninguém Mas é um exercício Para permitir Permitir cada pessoa A se realizar Enquanto pessoa Enquanto filho Imagem de Deus Enquanto bem para si E também bem para o próximo Por isso O cristão Ele faz uma leitura Do trabalho Na perspectiva Do serviço E é tão bom É tão agradável Podermos servir O próprio salmista Ele diz Servir ao Senhor Com alegria E ninguém Que acredita Em Deus Ele serve Somente a Deus Ele serve A Deus Mediante O serviço Aos irmãos E nenhuma Atividade Ela é Inferior Por isso O cristão Ele deve Aprender a ler Na atividade De cada pessoa Um dom Um carisma E aquela atividade Não simplesmente Fazer Por fazer É importante Que o ser humano Naquilo que ele faz Enquanto O seu trabalho Se identifique Como um Servir E não existe Em nenhum campo Do mundo do trabalho Qualquer obra Que não tenha Utilidade Desde que Ela seja Olhada Entendida E realizada A partir Da dimensão Do serviço Da realização E da própria Transformação Ora O desemprego Ele gera Na humanidade Uma crise Terrível Porque a não Ocupação Ela não Permite A realização Por isso O mundo Em que vivemos De muita Competitividade De muita Prepotência De muito Trabalho Mas Pouco Sentido Do serviço De muita Ganância Em detrimento Daquilo que Deve Levar o cristão A pensar Sempre No bem Comum Por isso Aqueles que Podem Devem Exercer A justiça Mediante A oferta De empregos Mediante A possibilidade De encaminhar As pessoas Por outro lado Cada pessoa Ao procurar A sua atividade Profissional Ela deve Ter Consciência De que Não está buscando Somente A sua Subexistência Ela está Na perspectiva Da colaboração Da criação Permanente Do próprio Mundo Ora O trabalho Ele é Necessário Meus irmãos Minhas irmãs Já devem ter Ouvido Aquela frase Tão antiga E tão nova Cabeça Desocupada É oficina Do diabo E esta frase Tem muita Sabedoria Quando não temos Com o que nos Ocupar A cabeça Começa a pensar Aquilo que Não é necessário E quando se Pensa o Desnecessário Entra No ser humano O abatimento A tristeza Como que Uma insuficiência E este Versículo Da carta Aos Colossenses Tudo o que Fizerdes Fazeio De coração Como para O Senhor E não para Simplesmente Agradar As pessoas Hoje Nós respondemos Pela palavra O Salmo 89 Ó Senhor Fazei Dar frutos O trabalho De nossas Mãos Que versículo Bonito Fazer Dar frutos Os trabalhos Das nossas Mãos Mas que frutos Estes frutos Irmãos Irmãs Constituem O bem Pessoal E o bem Comunitário Por isso Que o trabalho Se torna Frutuoso Quando ele Deixa transparecer Não somente A questão Do salário O salário Deve ser justo Nem se discute Mas A dimensão Do serviço Deve ir Além Daquilo Que É O trabalho Para que Dê frutos Para que o trabalho Irmãos Irmãs Humanize Ao Trabalhador E humanize Toda a humanidade Até parece Uma redundância Humanizar A humanidade Mas é necessário É um desafio A ausência Do trabalho O desemprego Desumaniza E a pessoa A luz Do salmo 89 Fazer dar frutos Do trabalho De nossas mãos Não consegue Perceber Os frutos E o evangelho É o momento Em que Jesus É identificado Lá em Nazaré Na sinagoga Como um homem Extraordinário Mas como Filho Do carpinteiro Não é ele Filho de José O carpinteiro E de onde Ele vem Tanta sabedoria Esta expressão Esta admiração Também deve Nos levar A uma Admiração Jesus Teve como Pai Adotivo José Que Trabalhava E tudo Leva a indicar Jesus Também Trabalhava Ali na Oficina Do pai Determinado Momento Me deram Uma estampa Com a imagem De José E ao lado O menino Jesus Criança Também Com o martelinho Uma imagem Muito significativa O filho Se identifica Com o pai E o filho Normalmente Gosta De exercer Atividade Do pai Mas Jesus Ele passa A ser Respeitado Primeiro Pela sabedoria Ainda não Haviam Entendido Ele Filho De Deus Mas ele Uma pessoa Muito especial Pelas palavras E atitudes Mas ele Como filho De José Que neste Primeiro De maio Enquanto Cristãos Nós nos Unamos Aos cristãos E a todas As pessoas Do mundo A dimensão Do trabalho É celebrada No mundo Inteiro Por isso Que em 1955 O Papa Pio XII Quis que Também se Celebrasse Liturgicamente A memória De São José Para dar Um sentido Não só No âmbito Sócio Antropológico Sócio Reivindicativo Mas o sentido Sócio Reivindicativo Mas também Iluminado Pela fé Iluminado Pelo Evangelho Ora Sem a iluminação Do Evangelho O mundo Do trabalho Ele se torna Muito duro E ele se torna Às vezes Até violento É necessário Irmãos e irmãs Que toda Atividade Humana Não importa Qual seja Desde que Seja digna Ela permita Realmente O ser humano Sentir-se Corresponsável Do próprio Criador Para Ser Criativo Mas que a sua Criatividade Ela seja Sempre Para o bem De todos Para que a sua Criatividade Ela seja Para a transformação Do outro Nós sabemos Existem Muitos e muitos Desempregados Não só no Brasil Como no mundo É uma grande Um grande desafio Mas nós Diante desse desafio Não podemos Perder a esperança Por isso A festa de hoje Ela quer Que todos Sejam Empregadores Sejam os que Procuram Um trabalho Pensem À luz De Deus Como fazer E o que fazer Mas que ninguém Deixe de fazer A sua parte Sem violência Mas com muita Constância Iluminado Pelo princípio Do evangelho Pela própria Causa Da justiça E para a própria Dignidade De cada ser humano E por sua vez Cada ser humano Ele deve Repensar Como exerço A minha atividade Profissional Eu me realizo Ou faço Por fazer Nesta celebração Que acontece No primeiro Dia do mês De maio E a piedade Popular Sobretudo Aqui no Brasil Dedico o mês De maio A mãe De Jesus Esposa De José Maria E ela Aparece Como a mulher Que trabalha Ela A mãe De Jesus Que Trabalhou Como carpinteiro Ela em casa Trabalhava Nas atividades Domésticas Fazia tudo Com toda certeza Não só Para aparecer Para o louvor Ao Criador E para Ao mesmo tempo Dignificar-se Que ela Interceda Por nós Interceda Pelo amplo Mundo do trabalho Nas mais Variadas Profissões Nos mais Variados Trabalhos Para que haja Sensibilidade Haja Desejo De realização E ela Possa Interceder Para que haja O senso Da justiça O senso Da produtividade Para o desenvolvimento De cada ser humano Para que a luz Do desenvolvimento Nós tenhamos A paz Parabéns Parabéns a todos Trabalhadores A todas Trabalhadoras Aqueles que aqui Se encontram Os ausentes Os que nos Acompanham Pela TV Os que nos Acompanham A distância Enquanto Oração Amém Nós vamos Fazer um minuto De silêncio Antes de apresentar A Deus As nossas preces A nossa resposta Será Nós vos Rogamos Senhor Ouvir-nos Irmãos Irmãos Irmãs Na memória De São José Operário Recordemos Todos Os que ganham O seu pão Cotidiano Com o trabalho Das mãos E da inteligência E peçamos A Deus Com humildade Nós Vos rogamos Senhor Ouvir-nos Pelos trabalhadores Do campo E suas famílias Para que gozem Dignamente O fruto Do seu trabalho E sejam Protegidos Pelas instituições Públicas Oremos Irmãos Nós Vos rogamos Senhor Ouvir-nos Pelos que Trabalham A pedra A madeira E os metais Para que a oficina De São José E de Jesus Os recorde A dignidade Do trabalho Oremos Irmãos Nós Vos rogamos Senhor Ouvir-nos Pelos Trabalhadores Das fábricas Das grandes Empresas Para que Descubram Que acima De tudo Deus Os Servi Ao Servi-lo Nos irmãos Oremos Irmãos Nós Vos rogamos Senhor Ouvir-nos Pelos Artistas Intelectuais Inventores Para que As Suas Obras Invenções E descobertas Seja um Caminho Que os leve Ao amor De Deus Oremos Irmãos Nós Vos rogamos Senhor Ouvir-nos Por todos Aqueles Que já partiram Deste mundo E procuraram Deus Como o bem Mais precioso Para que Recebam a vida Eterna Como herança Oremos Irmãos Nós Vos rogamos Senhor Ouvir-nos Senhor Que nos Destes A lei Do trabalho Como meio De realização Pessoal E como forma De ganhar O pão De cada dia Fazei Que por Intercessão De São José Nos aproximemos Sempre mais De vós Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Bendito seja, bendito seja, bendito seja, bendito seja, bendito seja, trazemos as nossas novenas. Vem com os olhos, nossas humildes ofertas Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor Vida-se em conta, bendito sejas Bendito sejas, bendito sejas Bendito sejas, trazemos as nossas ofertas Vem com bons olhos, nossas humildes ofertas Tudo o que temos, seja pra Ti, ó Senhor Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício de pão e vinho Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, fonte de todo o benefício Olhai as oferendas que vos apresentamos Na festa do Operário São José E fazei que os dons oferecidos se tornem auxílio para nós Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus E demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso E na comemoração de São José Servo fiel e prudente Celebrar os vossos louvores Sendo ele um homem justo Vós o destes Por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus E o fizestes Chefe de vossa família Para que guardasse como Pai O vosso Filho único Concebido do Espírito Santo Jesus Cristo, Senhor nosso Unidos à multidão dos anjos e dos santos Proclamamos vossa bondade Cantando a uma só voz Santo é o Senhor Santo é o Senhor Deus do universo Deus do universo A voz do louvor O céu e a terra Proclamam vossa glória O santa nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor O santa nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor O santa nas alturas Glória Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Cerebrando a memória da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e o sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Odilo Os bispos auxiliares E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo E os santos apóstolos São Paulo, patrono de nossa arquidiocese E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos O Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Com amor, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos sai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Vós, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. eu estarei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Me preparais à mesa perante o opressor, me perfumais a fonte, minha taça transbordou. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Felicidade e amor sem fim me seguirão. Um dia em vossa casa meus dias passarão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Oremos. Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus, que alimentados pelo pão do céu, possamos seguir o exemplo de São José, para que dando testemunho do vosso amor, saboreemos continuamente os frutos da vossa paz por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. Querido irmão e irmã, foi muito bom recebê-lo aqui em nossa catedral. Venha sempre e participe das celebrações. Como católicos e membros da igreja que somos, é nosso dever ajudar na manutenção dos nossos templos. a catedral precisa da colaboração de todos para que ela possa estar sempre em condições de realizar sua missão de evangelizar o centro da cidade. Apelamos a sua generosidade para que se torne um de nossos dizimistas e colabore mensalmente com alguma quantia para a manutenção da catedral. Hoje ainda teremos missa às 17 horas em honra de São José. No dia 3, domingo, a nossa Arquidiocese de São Paulo sairá em Romaria para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Da nossa catedral sairá um ônibus pela manhã. Lá participaremos na Missa Solene presidida por Dom Odilo e à tarde retornaremos a São Paulo. Quem desejar participar da Romaria, basta ir à Secretaria e tomar informações a respeito. Não deixe de levar o seu exemplar do nosso jornal o São Paulo. Ele é órgão de comunicação de nossa Igreja Católica. É também um importante veículo de formação trazendo bons artigos que nos ajudam a aprofundar a nossa fé. Pegue o seu, leia e depois passe adiante. Dessa forma, você estará fazendo um bom apostolado. Se possível, deixe uma contribuição para as despesas com assinatura. Muito obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus que é nosso Pai e nos reuniu hoje para celebrar São José vos abençoe e vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor que manifestou em São José a força renovadora da Páscoa vos torne testemunhas do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo que em São José nos ofereceu um sinal de solidariedade fraterna vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus que nós ouvimos nos ajude a meditar a dimensão e a beleza do trabalho enquanto forma de transformação do ser humano consequentemente de toda a sociedade. Sejamos solidários, sempre conscientes, sempre participando, sem violência daquilo que é um grito, um clamor a favor do mundo do trabalho melhor. que tenha uma boa tarde e de paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mais uma vez, parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadores da cidade de São Paulo. do trabalho. Amém. 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 Tão adivinada, fora, fora e por todos nós És amparo, és refúgio Doce Virgem Maria És amparo, és amparo, és amparo Tão adivinada, fora, fora e por todos nós Amém